MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal MÚSICA Meus queridos, hoje trouxemos essas belas miniaturas da escala 1x32, olha que bacana Lá da loja Puro Hobby, olha só, muito bacana, quem quiser adquirir essa bela miniatura Basta olhar aí na descrição, abaixo do vídeo vai estar as informações da loja, tá? Sites, endereço, é só dar uma ligadinha lá E se informar sobre essas belas miniaturas, fala que viu no canal Minus.car E é só adquiri-las, olha só que bacana Ambos são da polícia militar Bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês Rapaziada, que miniatura top Olha que legal a plaquinha É, olha Muito bacana, né pessoal, olha os detalhes E ela é pesadinha, viu? Muito bem feita Da escala 1x32 Adaptaram aqui uma sirene, né? Dá até pra ligar ela Já que ela tem esses Opa, bati aqui na câmera Já que ela tem, né? Esses filetes aqui, ó Dá pra ligar ela Pensou que legal a luzinha acesa? Os detalhes, né? Ó, aqui deixa eu dar um Colocar um zoom Olha lá, é da polícia militar Olha que legal Bem bacaninha, né pessoal? Nossa, eu tô vendo uma espécie de um Um pozinho aí Fica uma brilhinha Olha que legal A gente coloca o tanque de combustível Acerta Ela abre o capô Olha que bacana Ó É, rapaziada, ó A garota abre o capô Chique, hein? Abre também as portinhas Olha que bacana Olha que bacana Vamos ver do outro lado É da forças armadas Da polícia militar Olha que ela tá pegando aqui Bacaninha, né pessoal? Uma bela Fusqueta Famosa baratinha Que nem usa baratinha Muito bonita, né pessoal? Bonitinha O valor, rapaziada Me fugiu o valor agora Vocês acreditam? Eu acho que tá na faixa aí De 100, 100 e pouco Tá? Eu não lembro Mas aí vocês entram em contato Na loja puro hobby lá Que eles vão Enfim Vão Informar direitinho O valor Dessa bela miniatura E essa aqui, ó Já é 100% americana Fala a verdade, ó Não dá Eu não consigo ver Da onde que é Mas legalzinha, né galera? Muito bem feitinha Mas se eu não me engano É de 100 A 130 Por aí, tá pessoal? Não lembro o valor Americanona, né? Força tática Polícia Polícia militar, ó Bonito, hein? Ó o teto Eu não mostrei a outra, né? Ó, tem até um Carry Code aqui GM Olha, dá o Eilens Ou Eilens, né? É o Eilens É o Eilens Bom Vocês fiquem à vontade Com a pronúncia Bacana, hein pessoal? Vamos ver a fusqueta Nem vi a fusqueta aqui Esqueci de mostrar Por baixo Pra vocês Mostrar o assoalho Essa já é de outra marca Vamos ver se eu consigo enxergar Aqui que tá difícil Rapaziada Eu não consigo enxergar Aqui, vamos ver Fortuninho Eu acho que é isso Não consigo enxergar Aqui não O velho tá ruim de visão Aqui Mas bonitinho, né pessoal? Muito bacana Essas miniaturas Bom, se vocês quiserem adquirir É só entrar em contato Com a loja Puro hobby Vai tá tudo aí galera Tá o endereço da loja Mais uma vez repetindo Na descrição Abaixo do vídeo Não se esqueça De dar aquele like Compartilhar o vídeo Comentar O que vocês acharam Dessas belas miniaturas Olha o fusquinha Tá muito bonito Não é por nada não É uma bela miniatura, né? A gente tá colecionando aí Legal, gostei Gostei É isso aí meus queridos Mandam em ver aí no like Pra dar engajamento aí no canal Nos ajudar Nós temos mais de 50 a 100 visualizações E 20, 30 likes É muito pouco galera Ajuda aí Não custa nada Só apertar o dedinho no like E você vai tá aí Ajudando ao YouTube Divulgar nosso canal A levar o vídeo aí Mais para frente Para novas pessoas Conhecerem nosso canal Então peço essa ajuda de vocês Gostam do meu trabalho Gostam deste canal Não custa nada galera Só apertar o dedinho no like O like vai tá bem aqui assim Você aperta lá no like E vai tá ajudando demais o canal Valeu galera Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuuui 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 Fuuuui